Olá queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Lopes, espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais essa aula. Primeiramente eu vou me autodescrever. Eu sou homem, de pele branca, uso óculos, tenho cabelo baixo, estou vestindo uma blusa marrom, estou sentado numa cadeira verde, atrás de mim uma cortina fechada, ao meu lado direito o computador. E o tema dessa aula, quem vai apresentar para vocês não sou eu, mas é o nosso amigo Meia. Vamos ver na próxima tela? O tema da aula de hoje é conhecendo o Mercadão de Madureira. Bem, antes de começar essa aula, eu vou mostrar para vocês uma conversa que eu tive com o meu amigo Meia. Olha só o que ele me perguntou. Oi Felipe, tudo bem? Eu queria saber onde eu posso comprar doces, principalmente chocolate. Eu também estou precisando de pimenta e saquinhos para fazer sacolé. A minha mãe vai vender. Bom, daí nesse momento só me veio à cabeça um lugar em que a gente pode encontrar tanto os doces, o chocolate, como a pimenta e como o saquinho de sacolé para a mãe do Meia poder fazer para vender. Sabe que lugar é esse? É o Mercadão de Madureira. É o título da nossa aula. Vocês, você aí é aluno carioca, você é aluna que está assistindo a essa aula, vocês já foram ao Mercadão? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Sabe onde fica? Se não sabem, então nessa aula nós vamos conhecer mais um pouquinho desse importante centro comercial da cidade do Rio de Janeiro. O Mercadão de Madureira é um grande centro comercial que abriga várias lojas, mais de 500 lojas, com os diversos artigos para vender. Desde artigos de decoração, papelaria, roupas, artigos religiosos, tudo junto no mesmo local. Eu vou mostrar para vocês, na próxima tela, uma foto panorâmica do Mercadão de Madureira. Como vocês podem observar aí, é uma foto do Mercadão na vida Edgar Romero. Vocês podem ver muitos ônibus, bastante movimento de pessoas. Então essa é uma foto panorâmica de lá. O comércio é uma das principais atividades econômicas da nossa cidade. Comércio, resumindo, é a troca de produtos, compra e venda de produtos. E o bairro de Madureira tem uma forte vocação comercial. Nas próximas imagens você vai ver o shopping de Madureira, que também é um importante local comercial aí de comércio, tanto para Madureira quanto para a cidade. E na imagem direita, uma foto do calçadão de Madureira, que é onde tem as lojas de rua, o comércio de rua. E também tem o comércio de ambulantes, que também é uma outra atividade econômica que existe na nossa cidade. O Mercadão, ele está localizado no importante logradouro de Madureira, que é a Avenida Ministro Edgar Romero. Existem muitas formas de se chegar lá. Eu vou mostrar para vocês na próxima tela algumas informações atuais do Mercadão de Madureira. O Mercadão de Madureira, como eu falei anteriormente, está localizado na Avenida Ministro Edgar Romero, número 239, em Madureira. O seu horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 7 da manhã às 19 horas, e domingo, de 7 a meio-dia. Qualquer pessoa pode chegar lá, ou através do trem, pelo ramal de Belfor Roxo, descendo na estação de Mercadão de Madureira, que está aí na foto, ou pelo BRT, também tem a estação em frente ao Mercadão. E também tem outras linhas de ônibus que atendem a essa localidade para você poder chegar ao Mercadão. O Mercadão atrai pessoas de todos os pontos da cidade do Rio de Janeiro e até de outros municípios. Em média, mais de 80 mil pessoas circulam pelo Mercadão. Gente, 80 mil pessoas. Imagina 80 mil pessoas passando ao mesmo tempo. Essa é mais ou menos a frequência do Mercadão todos os dias. Muita gente procura, porque tem comércio de todo tipo. Brinquedo, artigo religioso, roupa, alimento, vestuário, bujingangas, tudo. Tudo você pode encontrar lá no Mercadão. O Mercadão, no ano de 2012, foi reconhecido como patrimônio cultural carioca imaterial. Para você ver a importância que esse centro comercial tem para a nossa cidade. O Mercadão de Madureira, ele atende o comércio tanto no atacado quanto no varejo. Mas, calma aí, professor. Calma, calma, respira. O que é atacado? O que é varejo? Do que o senhor está falando, professor? Até agora a gente está falando de comércio, agora o senhor vê com essas palavras esquisitas? Calma, que eu vou explicar para vocês agorinha. Diferença entre atacado e varejo. Atacado ou comércio atacadista é uma modalidade de comercialização de produtos em grande escala. O objetivo é comprar em grande quantidade para revender ou para distribuir. O varejo ou comércio varejista é uma modalidade de comercialização de produtos em pequena escala. O objetivo é comprar poucas unidades para uso próprio. Então, no comércio do atacado, você vai comprar muita quantidade de um produto e, geralmente, o preço vai ficar mais baixo porque você vai revender. Ou você vai distribuir. Você pode comprar copos, aqueles copos long neck de festa para distribuir como um brinde na festa que você vai fazer. Ou você pode comprar uma quantidade de bandejinhas para revender. Você vai colocar um produto, como no caso da mãe do meia, que ela vai comprar um monte de saquinho para fazer sacolé para depois revender o sacolé. Já o comércio de varejo, você vai comprar um produto só ou mais alguns, mas para uso próprio. Você não vai revender e nem distribuir. Então, geralmente, no varejo, o preço do produto vai ser um pouquinho mais elevado porque você vai comprar em menos quantidade. Show? Mas, vocês sabiam que o mercadão nem sempre foi do jeito que ele é hoje? Ele nem sempre esteve no local que ele está hoje? É, gente, o mercadão mudou bastante desde a sua fundação até hoje. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso a partir de agora. O começo do mercadão remete ao ano de 1914 como uma feira de produtos agropecuários. Então, ali se vendiam frutas, verduras, carne, produtos agropecuários. Acontecia onde hoje fica a quadra de escola de samba do Império Serrano. Essa feira abastecia toda a região suburbana naquele período. Em 1929 teve a construção da linha ferra, então teve a primeira mudança de endereço do mercadão. Então, nesse mesmo ano, foi construído um pavilhão para abrigar os feirantes. Aquela altura era o maior centro de distribuição de alimentos do subúrbio. Nos anos 40, existiam três grandes centros de distribuição. O Mercado de Madureira, o Mercado Municipal da Praça XV e a Rua Acre. Nesse período, o Brasil e o mundo passavam pela Segunda Grande Guerra, o que causou a escassez e o racionamento de alimentos. Assim, o governo da época distribuiu responsabilidades entre esses três locais. O Mercado de Madureira foi responsável pelo recebimento de hortaliças, legumes, frutas, carnes vindas de Jacarepaguá, Santa Cruz e Campo Grande. Com o fim do controle de alimentos no pós-guerra, o mercado já havia crescido de forma bastante desordenada. Houve ainda uma segunda reforma no fim da década de 40, com algumas ampliações. Em meados dos anos 50, a capacidade do mercado de Madureira estava quase esgotada. E por ser a céu aberto, já não atendia, de maneira satisfatória, de maneira bacana, a clientes e fornecedores, porque ficava a céu aberto, então batia sol, batia chuva, estragava a mercadoria, as pessoas não tinham conforto. E houve também o crescimento do bairro, o que levou o mercado a ser transferido novamente. Então, além de ter esses problemas, esses inconvenientes, ainda teve o crescimento do bairro. Assim, houve a construção do que foi chamado à época de entreposto ao mercado do Rio de Janeiro, já ocupando o atual endereço, lá na Avenida de Garromero. Essa construção foi inaugurada pelo então presidente da República, Juscelino Kubitschek. Como vocês podem ver aí na fotografia, né? Após esse fato, o mercadão cresceu cada vez mais, ampliando a sua clientela e os produtos negociados. O que começou como uma feira de alimentos, agora havia ali a comercialização de artigos decorativos, de festas, material escolar, religiosos e até animais. Gente, e eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o mercadão, tinha muitos bichos sendo vendidos lá. E até alguns animais que eu não estava acostumado a ver, porque eu sou bicho da cidade, né gente? Então, a gente cresce sem conhecer tantos animais assim. Então, lá no mercadão eu via muito bicho, eu achava muito divertido ir com a minha mãe lá. No início do ano 2000, um grande incêndio destruiu as lojas do prédio principal e 50% do anexo. Cerca de 300 proprietários perderam seus patrimônios na tragédia. Por isso, o prédio teve de ser reconstruído, contando com o auxílio da população e do poder público. O mercadão agora contaria com uma estrutura mais moderna, segura e de acordo com as leis vigentes. Agora o mercadão teria pisos modernos, boa ventilação, escadas rolantes. E ele foi reaberto em outubro de 2001, para nunca mais fechar. Gente, graças a Deus que o mercadão é fundamental. Eu lembro dessa época do incêndio, eu era adolescente, e fez falta. Esse mais de um ano sem o mercadão fez muita falta. Então, que nunca mais feche o nosso mercadão, galera. E hoje, esse importante centro comercial tem 580 lojas. Como eu já falei ali, mais de 500, agora vamos especificar. São 580 lojas. Vendendo os mais variados artigos. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens do mercadão atualmente. Então vocês podem ver bastante movimento de pessoas, sempre cheio. A variedade de lojas vendendo comida, vendendo grão, os artigos religiosos. Então essa é a pluralidade do mercadão de Madureira. Um dos lugares mais espetaculares da nossa cidade, com certeza. Não é porque eu morei em Madureira não, hein, galera. Mas o mercadão é imbatível. E aí, gente? Vocês ficaram com vontade de conhecer o mercadão? Você, aluno carioca, aluna carioca que nunca foi? Bom, acho que essa dica foi boa para o Meia, né? Meia, aproveita que essa dica que eu te dei, hein, não é todo dia que a gente dá não, hein. Vai lá, cara. Conhece o mercadão que vai valer muito a pena. Bom, meus queridos, nessa aula nós conversamos um pouco sobre o Mercadão de Madureira, que é um importante centro comercial da nossa cidade. Vimos também que o comércio é uma das vocações do Rio de Janeiro, uma das principais atividades econômicas, assim como também é uma das principais atividades econômicas do bairro de Madureira. Então o mercadão tem um papel de destaque tanto na economia do bairro, como na economia da cidade. Vimos que o mercadão nem sempre foi assim, nem sempre esteve no mesmo lugar. Ele começou como uma pequena feira de alimentos e se tornou esse enorme centro comercial com os mais variados artigos. Os alimentos continuam, os animais, mas agora você tem vestuário, artigos religiosos, artigo de papelaria e infinitas possibilidades e opções de compra para todos. Vimos também que é um centro tão importante que pessoas de outros bairros, outros pontos da cidade e até de outros municípios frequentam. Então, gente, é um passeio que vale super a pena e eu recomendo. Então agora vamos para o nosso desafio. No desafio dessa aula, eu vou convidar você a escrever uma pequena crônica contando as suas experiências, caso já tenha ido visitar o Mercadão de Madureira. O que já comprou lá, que lojas mais gostou, se foi fácil chegar. Se você ainda não foi ao Mercadão, gente, tem que ir, hein? Vocês podem escrever o que imaginam encontrar lá, o que vocês acham que tem, como seria um passeio seu por lá. Pessoal, e não percam as aulas do Rio Educa na TV. Vocês podem assistir a essas aulas pela TV Escola, pelo canal da Multirio lá no YouTube e pelo aplicativo Rio Educa em Casa. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu estou na hora porque eu vou lá no Mercadão fazer uma comprinha que eu não resisto, gente. Um forte abraço e bons estudos.